utilizar. A maneira correta, nós temos aqui um extintor de um quilo, ABC, que é o novo extintor, é o mais eficaz para as três classes de incêndio, né? A, B e C. A maneira correta é saber o local, a localização do extintor, verificar se o extintor está em dias, prazo de validade, né? E se o manômetro se encontra pressurizado, que é o ponteiro no verde, está pressurizado. Caiu para o vermelho, ele perde a pressurização do extintor, né? Retirar o extintor do local, abrir o capu, estravar o capu, automaticamente, tá? Fica uma abertura, né? Com essa abertura aqui, nós vamos pegar o extintor, levar a base do incêndio e acionar o gatilho, apertar o gatilho e caljar de um novo novo veículo.